Fala galera, bom dia mozões, casa nova mano, primeiro vídeo no OP novo, eu tô muito animado velho Uhuuu E hoje mais um vídeo de cabelo porque eu tô percebendo que muitos de vocês não amarram o cabelo da maneira certa Será que é verdade? Não sei Vocês estão amarrando o cabelo do jeito certo? Não sei Qual é o jeito certo? Não sei Vamos explicar o que tem que fazer na hora de amarrar esse cabelo Roda a vinheta e vamos falar de cabelo de novo Mozões, é o seguinte, na hora de amarrar o cabelo, muitos de vocês, eu também, muito tempo da minha vida, amarrava do jeito errado Só quebrava o cabelo, só puxava aqui a linha do cabelo Hum, é mesmo Então eu comecei a prestar mais atenção num bagulho que, às vezes a galera nem presta atenção, acha que é idiota, mas não é Tem que amarrar o cabelo do jeito certo Porque o que acontece Não sei Quando você prende o seu cabelo muito forte, por exemplo, você acaba puxando e retraindo aqui, tá vendo? As entradas, então um monte de moleque, até um monte de menina fica falando Ai, eu tô com entrada, não sei o que É porque muitas vezes você tá tracionando tanto o cabelo pra trás, pra puxar, fazer uns coques, aquelas coisas que mãe fazia Ai, ai Que você tá puxando todos os rios, tá arrebentando, todos esses cabelos novos, tá arrebentando tudo Então para Não prenda o cabelo com muita força e muito tracionado Primeira coisa, beleza? Beleza Você vai precisar, obviamente, de uma xuxinha que você curta muito, que ela seja mais ou menos soltinha, tá ligado? Pra você ter uma flexibilidade, pra não ficar sem aquela xuxinha muito apertadinha, ela vai puxar o cabelo Então uma folgada é um pouco melhor Eu vou dar aqui mais ou menos essas diquinhas e vou mostrar uns 5 jeitos de prender o cabelo que eu acho mais legal Eu vou começar com o rabo de cavalo baixo Ele é especialmente feito pra malhar Brincadeira, não só pra malhar, mas pra rolê, também aquela coisa meio motoqueiro Isso serve pra homem e pra mulher, não tem sexo Eu, como malho muito, vocês veem na academia Eu prefiro sempre Vocês já viram, gente, na academia Que amarra o cabelo aqui assim, alto, pra caramba Ai vai ficar pulando, vai ficar fazendo isso aqui, ó Arrebentar todos os cabelos novos Eu tô passada, chocada Então o que a gente faz? A gente junta toda a porção de cabelo Aqui embaixo, passa uma volta Passa outra Simples Porque o que acontece? O cabelo ele fica baixo Se você pula, se você faz qualquer tipo de corrida Não vai puxar, não vai tracionar E ainda, ó Que fica legal, cara Eu uso várias vezes no rolê assim Eu não te perguntei É um dos penteados que eu gosto mais Dos jeitos de amarrar o cabelo É esse rabo de cavalo baixo Recomendado total Principalmente pra você que malha Aí tem o segundo Que eu chamo de pituca de velho A neném me zoava pra caramba Por causa da pituca de velho Por quê? Por exemplo, você tá de cabelo solto em casa Tá aqui, no corre É o Paris Porque você vale muito E aí, meu Deu um calor Deu alguma coisa Não sei o que Você só juntou o cabelo aqui Mesmo esquema do outro E você dá uma volta só Uma pituquinha de velho Aqui assim, ó Só que é o jeito mais fácil Mais rápido Que não quebra o cabelo De você amarrar o cabelo Então numa emergência Dá essa pituquinha de velho ali, ó Só uma passadinha Que já tá tranquilo Aí, né Basicamente, ó Eu não posso nem pensar E não falar desse Que é o coque samurai Por quê? Viralizou Todo mundo queria o coque samurai Porque é estiloso É verdade Só que você tem que fazer ele de jeito certo Você tem que pegar bastante cabelo Aqui assim Quanto mais cabelo você pegar Maior o coque vai ficar Você pode dar uma voltinha só E deixar ele meio solto Ou você pode dar duas voltas No coque samurai Aí você joga o cabelo pra frente Tá vendo? Ele fica meio caidinho assim Ou você pode até Pegar um elastiquinho mais forte Quem não tem muito cabelo Tem que prender ele mais em cima mesmo Que nem eu vou fazer agora, ó Precisa fazer ele mais em cima Pra quem tem muito cabelo Consegue fazer Umas variações do coque samurai Joga pra trás Simples, né? Quer dizer, às vezes não Quarto, é o coque alto Ele é bom principalmente pra fotografar Se você vai querer Às vezes, meu Muito cabelo Tá calor Não sei o que Se tá em algum lugar mais chique Alguma coisa Faz o coque alto É muito simples Eu tenho uma técnica Vamos ver se eu consigo fazer aqui Eu jogo ele todo pra frente Deixa eu ver se eu tô fazendo certo Você joga o cabelo todo pra frente E vai puxando Até você pegar todo o cabelo Tá vendo? Joga a cabeça pra baixo Limpa o pescoço aqui Puxou todo o cabelo Você passa uma volta Passa duas E prende o cabelo Só que aí tem um probleminha Vai ficar isso aqui, ó Aí você gira isso aqui pra trás Tá vendo? Até você ficar assim Perfeito? Vai ficar uma pontinha aqui assim Se você não gosta muito dessa ponta Aqui Você puxa mais Pra bola vai ficar maior de cabelo E aqui essa ponta vai ficar menor E aí você fica com um coque mais chique Uma coisa mais seriazinha, entendeu? Então é uma ocasião mais chique Assim você faz esse coque Agora eu tenho uma versão disso aqui Mais estilosa Que é o sexto Que é o coque bola de meia Eu dei esse nome porque parece uma bolinha de meia Por quê? Às vezes você tá... Muita mina já faz isso Eu acho da hora os caras também Vocês aí começarem a fazer Tem que ter muito cabelo pra fazer Porque o coque vai ser mais alto na cabeça Mas eu acho muito estiloso É muito estiloso É o ápice da estileira, do hype Você vai fazer a mesma coisa do coque Você vai jogar todo o cabelo pra frente Vai fazer a mesma coisa Só você vai jogar ele bem pra frente aqui, ó Você vai puxar quase na testa Então você faz a mesma coisa do coque Só que bem na frente Porque a hora que você puxar É que o meu ficou mais engraçado O coque fica em cima da cabeça Ele parece uma bola de meia E aí você vai estilizando ele Você vai jogando pra trás Você puxa uma ponta Você volta, tá vendo? Você vai estilizando ele do jeito que você quiser Você guarda aqui dentro Você vai fazendo um monte de coisa Vai ficar uma bola de meia Ficou ridículo esse aqui, velho Mas aí você refaz ele Porque eu tô com muito cabelo Mas aí às vezes você prende maior assim E deixa o coque bola de meia Eu tenho umas fotos no Instagram Fica bem legal Cara, eu acho Esses cinco ou seis Nem lembro quantos eu falei Agora eu preciso finalizar uma dica pra vocês Que não tem muito cabelo Porque isso aqui Geralmente é pra quem tem bastante cabelo Você que tá deixando o cabelo crescer E ainda não consegue amarrar dos jeitos que eu falei Tem uma alternativa que eu não tenho aqui em casa Porém eu já usei muito na minha vida É um arquinho de cabelo Barra tiara Não acha que você Ah, eu amo tiara Mano, vou usar tiara Você é louco Pelo amor de Deus É uma tiara normal É um arquinho De preferência Compra um preto Ou de ferro Ou bem fininho Pra ele esconder aqui assim Pra não ficar aparente Não é assim uma tiara Não é um bagulho gigantesco Com uma flor aqui assim Não, não é isso É uma tiarinha Principalmente pra quem tá no calor Ou vai na academia E tá com o cabelo crescendo Tá com aquele franjão Usa o arquinho Porque o arquinho Por exemplo Ele vai fazer o que? Você vai colocar ele aqui Ele vai ficar parado aqui Vai tirar a sua franja do rosto Vai tirar o calor Você vai conseguir malhar direito E o arquinho fica bem preso Ah, não fica muito bonito Eu sei que não fica muito bonito Mas é até o seu cabelo crescer Beleza? Depois disso Você começa a amarrar o cabelo E tá tudo certo Tá tudo show Tá tudo beleza Então eu espero ter ajudado vocês Nessa saga Mandem aí nos comentários Se vocês estão curtindo os penteados Vocês estão amarrando o cabelo agora Do jeito certo Pra não ficar puxado E não perder cabelo E aí eu quero ver Se vocês tem uns penteados legais Uns coques legais Mandem pra mim no direct No Instagram Deixa aí no comentário O tio ama vocês E mais vídeos na casa nova E uma boa... Eu não entendi o que ele falou É só isso mesmo Beijo Tchau 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 Tchau